O nosso próximo convidado traz um belíssimo novo trabalho chamado My Soul. Quero muito falar com o Arlando Santos. Olá Arlando! Tudo bem? Olha, o estúdio... É logo meninas aqui a entrar só para te ver tocar. Já está tudo doidinho que tu vinhas cá. Olha, conta-me lá deste teu novo trabalho. O teu primeiro trabalho a solo, não é? Sim. Este álbum. Desde que saí dos clipes de nós, em 2000, tive essa vontade de fazer um disco a solo. E pronto, só não veio mais cedo porque eu não tinha ainda as canções prontas ou não tinha poesia suficiente ou músicas suficientes. Quiseste fazer tudo... Fui fazendo com calma. Com calma. E tive que estar calma também à música. Não se pode fazer... Ou não faço música assim... A música sai assim de repente, não é? Claro. Olha, para os que estão lá em casa, assim os mais pequenitos que possam ainda não ter ouvido falar e ouvido a tua música, como é que tu defines os teus estilos? É uma cena entre o reggae e o soul? Sim, reggae, soul, algum... Eu não digo rock, na verdadeira essência do rock, mas temos algumas influências, funk e rock também, mas este disco será mais soul e reggae. Mas tu tens sempre uma boa vibe associada. Pelo menos as faixas que eu ouvi, tem sempre assim uma vibe positiva. É esse também o teu objectivo? Sim, calhar assim. Pode se calhar o outro ser mais triste ou ser diferente, ter uma direção musical diferente ou um caminho diferente. Olha, eu te falei que tu és dos únicos músicos portugueses que tocam uma cena chamada slide guitar, que eu nem sabia muito bem o que era. Que tipo de guitarra é essa? Como é que é diferente dessa, por exemplo? É diferente na construção, não é? E na afinação, não é? E a maneira também de que tocas, não é? Tocas com ela ditada em cima das pernas, assim, não é? Ah, era aquelas que tu andas assim com o dedo aqui por cima? Com o dedo não, com uma slide bar, não é? Neste caso que é uma peça em metal, que sem aquilo não tocas, não consegues tocar. Mas já o teu avô tocava essa guitarra? Já tocava assim, porque quando vivia, meu avô vivia, portanto, em Angola, não é? E desde pequeno, quer dizer, desde jovem, que tocava já a guitarra lab steel, que é uma guitarra havaiana, só que não é acústica, como eu tenho em casa. É elétrica, mas é o mesmo conceito. E a tua guitarra, ou pelo menos uma dessas guitarras que tu tens, tem uma história gira por trás. Foi alguém que te deu, assim, de surpresa? Foi o Harper, também. O Ben Harper, eu não estava à espera de nada, não é? Muito fixe. E pronto, tive, foi um amigo meu que foi ver o concerto e que me convidou para... Pronto, convidou entre aspas, porque eu não tinha ganho nada. Ele disse que ia tentar... O Varta até ao backstage também, não é? E lá conseguimos, pronto, eu disse ao Harper que não havia guitarras destas da gente cá em Portugal. Ele ficou muito admirado e ficou até... Really? E disse, sim, não há guitarras e também são muito caras. Eu não tenho hipótese de alguma vez alcançar um instrumento desses. Ou pelo menos tão cedo. Ele disse, olha, não te posso dar a mala, mas vou-te a viola. A preocupação dele era a mala. Era a mala, sim. Ele disse que tinham coisas pessoais dele, se calhar seriam... Isso é muito bom. Autoculantes ou coisas do lado dele. Claro. Mas já lhe enviaste alguma coisa tua a tocar essa guitarra? Para ele, ao menos, saber onde é que ela foi parar. Estava à espera de fazer este disco também para poder mostrar. Pai, tu tens de lhe mandar uma coisa. Estamos a tratar disso. Eu ia... Portanto, as pessoas que me têm ajudado na gestão deste tudo, não é? Estão a levar, ou querem dar em mão, ou oferecer em mão o disco ao arpa, não é? Isso era muito fixe. Olha, tu ao longo da tua carreira fizeste várias colaborações com vários músicos, trabalhaste com muita gente. Neste teu primeiro trabalho também foste buscar alguns desses amigos ou isto é mesmo só o teu trabalho e só tu? Fui buscar alguns que já trabalhei e outros que são novos, que nunca tinha feito música com eles. Mas fui caçar os João Gomes, caçar entre aspas os João Gomes, dos que era dos colipnósidos, que toca nos orelha e toca com mais algumas pessoas. Filipe também pedir à Kika Santos que me ajudasse a cantar também o For Real. E isto também foi pedir ajuda a todos os outros músicos para irmos gravando os instrumentos a pouco e pouco. Vês que o trabalho é muito cuidado e isso é muito fixe. Olha, que datas é que tens agora para onde é que vais andar a tocar? Tu calcas amanhã no coliseu, não é? Amanhã é dia 23 de maio, parece-me. Ah, é de maio? Eu achei que era de abril. Era fixe que fizesse amanhã também. Então daqui a um mês vais estar no coliseu, não é? Sim, vamos abrir o concerto dos Groundation. Portanto, serão mais ou menos de 50 minutos de atuação. E vais estar no semol também. Vamos estar no semol. No dia 26 de maio também vamos estar no Instituto Politécnico de Setúbal, que é nas semanas académicas. Vais passar por lá também. Vamos também tocar lá. Olha, para o pessoal ir sabendo datas e quem te quiser seguir, Facebook, a tua página oficial está lá tudo. Nós temos o www.OrlandoSantos.pt, que é o site, e depois temos o Orlando Santos Oficial. Ok, nós já passámos em baixo. Olha, que som é que nos vais presentear? Vou vos deixar com o single, com o For Real. Sim. E espero que gostem. Olha, deixo-te entregue. Orlando Santos, For Real, obrigada mesmo por ter sido. Obrigado, eu. Estou feliz. Estou feliz. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí